Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre a covardia, a oportunidade e a vanglória. Martin Luther King conta a história de covardia, oportunidade e vanglória. Três irmãs tristes que caminhavam pelo mundo e conversavam entre si. A covardia pergunta, é seguro? A oportunidade pergunta, é conveniente? A vanglória pergunta, é vantajoso? Por fim, ele afirma, a verdadeira medida de um homem não é vista em momentos de conforto ou conveniência, mas sempre que ele enfrenta riscos ou desafios. Shakespeare afirmava, os covardes morrem muitas vezes antes de morrer, enquanto os corajosos experimentam a morte apenas uma vez. Infelizmente, devemos reconhecer que o estilo de vida exaltado pela sociedade contemporânea está todo contido nessa trilogia. O que é seguro, conveniente e vantajoso, representa a medida de todas as coisas para muitas pessoas, dentro e fora do meio político, civil e religioso. Acredito que uma vida sem riscos e desafios, sem generosidade e liberdade, é semelhante a uma tarde chata, fria, chuvosa e solitária, passada dentro de casa, sem alegria e felicidade. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.